Antes da gente entrar naquela porta, Deus já sabia a nossa visão Deus já tem uma leitura completa Se eu estou bem ou mal intencionado, Ele sabe disso Tiago que começa a falar, começa a contar a igreja A oração Tem diversos tipos de oração Nós podemos orar sozinhos Podemos orar em grupo Podemos orar pelos santos Orar pela família A Bíblia não precisa que nós temos que orar pelo nosso país Pelos nossos governantes Isso é fato, é claro Porque muitas vezes, dependendo da oração que a gente faz Nós vamos sofrer depois, lá na frente Deus fala, olha, então isso não conceda fazer Da forma correta Mas quem vai decidir é vocês Por isso que Tiago fala, quando pedir ao Senhor E não recebeis É porque a gente pede mal O que eu preciso não é que eu não estou pedindo Eu preciso de outra coisa Às vezes eu estou pedindo, eu pedindo um carro Às vezes eu não tenho nenhuma casa para morar Às vezes eu morro de aluguel Ou então peço para o carro Não tenho nenhuma casa para colocar E eu estou pedindo um carro para o Senhor E Deus sabe tudo isso, irmãos Então Deus falou, olha, é melhor você Uma coberturazinha de meia Depois que tiver uma cobertura A gente pensa em alguma outra coisa E aí passo a passo Deus vai trabalhando assim com a gente Mas a nossa ansiedade A nossa maneira de criação é diferente O nosso coração é diferente As nossas intenções Por isso que a Bíblia fala Deus fala que os nossos pensamentos Não é igual ao pensamento do Senhor Não é igual ao pensamento do Senhor Às vezes eu chego na igreja e falo Eu já estava entrando Aí Deus falou, coitado Eu sei quem vai estar lá hoje Eu sei quem vai e quem não vai Ele já sabe Né? Aí eu falo, Senhor, mas Não dá para ser outro Não, eu não Falo, não Eu vou ser ele Aí eu falo, puxa, vim, bom, me compre A gente está aqui hoje conversando a mensagem Aí Deus fala, não Bom, me perseguei Eu preciso ouvir Né? Eu preciso Tiago, ele destaca aqui O inimigo da oração Aquilo que tem afastado as pessoas A presença de Deus O mundo, ele não para Ele trabalha o tempo inteiro Né? A comunicação A evolução As coisas estão acontecendo muito rápido Né? Não dá tempo nem você piscar Quando você pensa uma coisa A gente lembra que há um tempo atrás Os caras estavam roubando muitas máquinas De eleitor de dinheiro, né? Um ano, um ano Ele falou, não, vamos colocar tinta Naquele negócio lá Porque quem roubar vai estar manchado o dinheiro O cara não vai usar Ele já tinha inventado o produto Tem que limpar mais o meu dinheiro Então, tem que estar pensando Ele é na vontade O negócio é muito rápido Não dá tempo Você entendeu? E as coisas com Deus também é muito rápido A gente sabe que o processo Da vinda dele é muito rápido E muitas das vezes A gente ainda está Sorolendo A gente está Aqui tem que dar o velho Porque ele vai pegar o trânsito Então, a gente tem que parar Um pouco mais Começar a meditar no Senhor Começar a colocar A nossa vida Diante de Deus Procurar Orar mais no Senhor Deus, ele nos ensina a orar O discípulo Chegou o momento de Pai, né? Jesus ensina a gente a orar Mas Jesus falou Facinho 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 Mateus 6 Aí foi lá Oraçãozinha do Pai Nosso Pra eles Fácil Até as crianças Sabe fazer oração do Pai Nosso Que a gente ensina Quer dizer Se a dificuldade de você De aprender a orar Ou ensina a oração do Pai Nosso Aí a gente fala Pai Nosso Que seja feita a Tua vontade Então a gente quer orar assim Pai Nosso Que seja feita a Tua vontade Que seja feita a Tua vontade Porque a Tua vontade é maior A vontade de eu querer ser maior A vontade que eu vivo Desde a igreja é maior A vontade de um amigo Ou esposa Ou os parentes É maior É a nossa vontade Então quero priorizar a minha vontade Mas eu esqueço Mas eu esqueço que Jesus Isso é diferente Não é a sua É a vontade do Pai Né Muitas das vezes A gente insiste Irmãos Insiste A gente olha Ele olha Ele insiste E fala Não Irmão Se você abre o seu coração Se você abre o seu coração Eu Entro Mas isso não abre Deus vai entrar Vai chegar quebrando tudo E vai Não vai irmãos Deus não invade o coração de ninguém Ele bate Se você abrir Ele e ele Precerem entrar É um negócio diferente Mas às vezes nós somos insistentes Camarada Não quer nada Nós estamos insistindo Não Vai Vai Uma hora ele vem e faz um estrago Aí Deus vai fazer Eu queria Vocês estão insistentes Então o que você vai fazer Nós vamos orar Senhor Seja feita a tua vontade Não a minha vontade Porque a nossa vontade Às vezes não é a vontade de Deus Tem pessoas que passam um ano Numa boteira de um hospital Agora nós sofrendo Sofrendo E a família linda E ressuscita E ressuscita E ressuscita E ressuscita E ressuscita Deus Tá bom Fica aí ressuscitando E não é irmãos Eu tenho que colocar o Senhor Em primeiro lugar Falar Senhor É a tua vontade A nossa vontade é diferente Mas não tem que ser A minha sua vontade É a vontade de Deus A gente tem que deixar Deus trabalhar A gente coloca Agora eu não tenho E no dia seguinte Tá tirando Às vezes eu espero O meu dia seguinte Senhor Presta aqui Vou levar Para alguém A gente sabe Que não é a ajuda Não é? Não adianta Irmãos Coloco Deixe Se Deus trabalhar Eu deixei O meu tempo Seu tempo Não é o tempo Do Senhor Olha Deus E versículo 3 fala Que é um tempo Determinado por Deus Não pelo ser humano Não é determinado Pelo pastor Que é o consagrado É por Deus Que é determinado Ele fala O meu tempo O tempo que tiver que acontecer Vai acontecer Ai eu estou orando Há um ano Há dois anos Há dez anos Não sei quanto tempo Você está orando Deus fala para você Continue orando Continue perseverando O momento certo Vai acontecer Não conforme você quer Conforme Ele quer Porque Ele é Deus É Ele que age na nossa vida Não somos nós Não é a minha vontade Não é a sua vontade Mas é a vontade do Senhor Ele só fala Deceder A Bíblia diz Que um ano Para a gente Para Deus É a poucos minutos Segundos instantes Para Deus O que é isso? Amém? Às vezes eu tenho esperado Tanto tempo Para algo acontecer E não aconteceu Ainda não é chegar O tempo Jesus tinha que fazer O primeiro milagre Dele E a mãe chega Fica aí Com a mão tal Aí Não tem como Ainda não é chegar Da hora Na hora de chegar Eu falo para vocês Eu faço É Deus Não tem como A gente determinar Tem gente determinando Determina E não é assim Que funciona Fica É Deus Somos sérios Eles Apenas Têm que entender O mover De Deus A gente estava falando Que a oração Ela tem inimigo Nosso Com certeza tem O mundo Ele trabalha Trabalha Para que a gente Não tenha Essa comunhão De Deus Ele vem jogando As ofertas Para a gente Vai jogando Vai jogando E se a gente Não tomar cuidado A gente acaba Absorcendo tudo aquilo Que não Vem identificar Minha vida Vem identifica A tua vida E vem fazer o que? Tirar a gente Da presença do Pai A gente sabe Que as propostas Dele são grandes Só que a gente Sabe também Que as propostas Dele são ilusão O inimigo Levou Jesus Para o passado 40 dias No deserto Experimentando Tentando Jesus De todas as maneiras Jesus só Compatiu com ele Aí chegou A hora de falar Tu é Deus Então pulo daqui Tu é Deus Já que o Senhor é Deus Então transforme Jesus fez o que Para ele Eu acho Que eu sou Não Eu acho Que eu posso Não Jesus Jesus não falou Eu sou o ancião Está escrito Aqui está escrito O que Deus quer de mim E de você Aqui está escrito É colocar a missão Uma coisa acontece Aí eu começo A ocupar Deus É É de Deus Que não Não fez isso E me ligou Você falou Você pediu Para ele Você orou a ele Você pediu Proteção a ele A Bíblia fala Que ele ainda está O nosso território E com certeza Ele está O tempo inteiro Queremos nos tragar Queremos nos tirar Da presença dele Mas nos anjos Do Senhor Ele acampa Ao redor Daqueles que o tem A gente sabe Que muitas pessoas Já estão perdendo De glória a Deus Já não tem mais Temor ao Senhor Faz o ver O que é Na hora que é Da maneira que o quer Deus está só Observando Deus está A Bíblia diz que O Senhor Ele tem chamado Muitos Muitos Mas são poucos Que não O nosso testão Está entre os poucos Mas com a vida de oração São vidas dedicadas Ao Senhor Cegando nossa família Na mão do Senhor Os filhos Na mão do Senhor O trabalho Na mão do Senhor Ah, mas tem alguém Lá no serviço Que está assim A sábio E quer puxar O meu tapete Ai Se foi Deus Que abriu essa porta Quem fecha é Deus Ele pode puxar O tapete Para puxar O que ele quiser Entrega na mão do Senhor Entrega essa pessoa Na mão do Senhor Coloca na mão dele Se foi Deus Que abriu Só Deus fecha É assim que Deus Trabalha com isso Mas nós temos Que entender isso O tempo está difícil Está difícil Vai ficar mais difícil Vai ficar mais difícil Deus falou Que seria fácil Não Ele não engajou Nem a mim Nem a você Ele falou No mundo Teresse Aflições Aflições Mas tenha Com ânimo Tenha com ânimo Porque eu venci E se você estiver Em Cristo Você também vai vencer Não ninguém perde Jesus não perdeu Nenhuma batalha Nem uma batalha Ele foi mais que vencedor Só que Jesus Ele fez um diferencial Ele tem oração Em constante oração Tudo que Jesus Podia fazer Ele falava Pai Ele falava Pai Pode fazer isso Pode ressuscitar Pode curar Pode fazer a pessoa cega Voltar a enxergar Pode fazer o curso Voltar a andar Tudo que Ele falava Com o Pai Ele nos deu a sua autoridade De falar com o Pai Através dele Aleluia E a falar com Deus Através de Cristo Em oração Joelho no chão Clampão do auxílio Buscando a presença dele E a senhora Vamos receber E a senhora Tiago Ele começa A escutar Começa a falar Com a igreja E é tão interessante Aqui no versículo 5 Ele fala Versais que Então diz a escritura O Espírito Que Ele fez A vida em nós Tem que ter sussurro Deus Ele não divide A glória dele Com ninguém Não dá para ter Dois pensamentos Sabe a divisão Servindo a Deus E ao mesmo tempo Servindo o outro lado Não tem como Ou eu sirvo a Deus Ou eu sirvo O inimigo de Deus Ou eu vou ser O vitorioso Servindo a Deus Ou eu vou ser O derrotado Perdedor Não tem como É por isso Que a vida fala Que nós temos que orar Sem cessar Tem que ser continuamente A gente tem exemplos Daniel Ele causava No lugar onde ele estava Porque ele tinha A vida com Deus Uma vida de oração As pessoas olhavam A Daniel E falavam Está rolando de novo Ah, mas o que é Arrumar alguma coisa Para você não vai Para melhorar Porque não é possível Ele olha Para o Deus Que a gente nem conhece Como é que vai conhecer Porque o Deus Deus vive Não é um Deus morto E Deus deles era morto Mas Daniel era vivo Era um Deus vivo Quando jogaram Daniel Ele veio em Israel O que aconteceu? Imagina se Daniel Não tivesse A vida com Deus Não Irmãos Tinha virado Carmo ruídas Não tinha sobrado nada Aí a gente ia falar Nossa Daniel morreu Mas Deus só morreu Não é? A gente ia entender De maneira diferente Não é, irmãos Vida com Deus Quando você tem vida Com Deus Não é diferente Vem as mudas Vem as dificuldades Mas você é mais Convencido aí Que diz Jesus Pelos vitais E históricos Nemias Não ficou sabendo Que os irmãos O povo de Jerusalém Os que tinham sobrado O dava em cativeiro Os outros tinham morrido Nemias Ele rapidamente Se colocou de joelho Ele foi orar a Deus E não foi oração de minutos Não Fui mais de uma semana Orando ao Senhor E buscando do Senhor Estratégia Para ajudar o povo E Deus Entrou com convidência Deus entrou com o homem Perder Hoje a nossa vida Ela tem que ser assim Mãos A gente não pode esquecer De Deus Nenhum minuto Nenhum minuto Se a gente esquecer Um pouquinho O nosso adversário Que é melhor E entra Não podemos A brecha nenhuma É o tempo inteiro Buscando de Deus Orando ao Senhor Orando Orando O intensidade Não orando Apenas no fim Orando Pelos meus irmãos Na fé Orando Por todas aquelas pessoas Que necessitam Que precisam Orando Pelo nosso país Pelos governantes Por todas aquelas pessoas Que vai nos governar Porque se entrar um governo Rui lá É ruim para todo mundo Não é só para Para os ricos Não O povo de Deus também Por isso que precisamos orar Ter uma vida com Deus Ter uma vida No altar Do Senhor Nós temos uma vida Com Deus E Deus tem uma vida Com a gente A Bíblia fala Que aquilo que é ligado Na terra É ligado Ao céu Glória a Deus Mas se eu desligar aqui Deus desliga lá também E aí você Vem uma coisa fácil Primeiro vento que vem Você vai Não precisa nem sofrer muito Sofrer um pouquinho O céu Foi Mas quando nós Temos uma ligação Com Deus Com Deus Com Deus É uma coisa diferente A tempestade vem Ela balança o ar As ondas vem Ela balança Mas ela Ela vai te abar Porque Deus É contigo Vem Deus tem ouvido A tua oração Moço Deus tem ouvido A tua oração Ele fala para mim Para você Ó Receleva Não desista Continuando Deus tem ouvido Deus tem ouvido Tuas lágrimas Deus sabe Deus sabe Quem é Essa noite Com certeza Está ligado A mim Se você não tiver Ligado ainda Procura se ligar A mim A gente está vendo Essas chuvas E as ruas E as ruas E a gente sabe Quem vai existir Quem vai existir Deus sabe Se eu estou distante Eu não quero aproximar Mais ainda Se o meu pensamento Está longe Eu tenho que voltar ao Senhor Porque muitas das vezes O nosso corpo está aqui Mas a nossa cabeça Está lá fora Meu pensamento está longe Não está nem Deus Está longe Deus conhece Deus conhece A gente não tem como enganar o Senhor Os nossos sentimentos Os nossos pensamentos Porque Deus conhece Nosso coração Foi Ele que nos projetou Eu não conheço Eu não sei Essa nutriência Não sabe a minha intenção Mas Deus sabe E Ele conhece E Ele age Ele não falou Porque Ele falou Aja luz Aja né Aja lá Ele age na minha Na sua vida também Mas nós temos que perseverar A Bíblia fala Lá em 2 Cronicas Capítulo 7 Versículo 14 15 e 16 Ele fala Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Se arrepender Se arrepender Seus maus caminhos Se o meu lar Se buscar a minha face Então eu Senhor Ouvirei o céu Perdoarei os seus pecados Salarei a sua terra E vou edificar a tua casa E a tua casa Será chamada Casa da Oração A casa que o Senhor está falando Nessas paredes aqui A casa que o Senhor está falando É a minha vida É o meu corpo Essa é a casa Que o Senhor está falando Porque o Senhor não habita Nessa casa Que tem pessoas não O Senhor habita No meu e no seu coração Agora nesse momento Ele está aqui conosco Quando a gente vai embora Ele também vai Ele pode ir comigo Se eu permitir Se eu não permitir A gente não vai Amém Então nós temos que entender Nós temos que realmente Se humilhar A gente do Senhor Falar Senhor Nós somos pó Somos barro Somos barro Uma mão do oleiro Perfeitamente O inicial Às vezes nós estamos Quebrados Eles estamos Tricando Mas o Senhor Ele refaz novamente Porque Ele é Deus Se o oleiro Que o oleiro faz Como é que Deus o faz? Deus pode fazer muito Muito mais Para mim Mas o Senhor Ele vai seguir a Deus Se eu entender Que Ele está no controle Na minha vida Que eu sou dependente Dele Não somos dependentes De ninguém Nós somos dependentes De Deus A nossa vida Tem que estar na mão dele É Ele que nos conduz Deus tem que nos tratar Deus é tão gracioso Tão misericordioso Que em meio As nossas vagas Nossos erros Ele está todo o tempo Só Esperando a gente Onde o Fernando Se eu ligar a Ele Falar a Senhor Sou nada Sou pobre Sou barro Mas o Senhor é Deus Senhor eu estou trincado Mas o Senhor pode me refazer Novamente hoje Eu não sei qual a condição Que você vê aqui hoje Mas Deus sabe E Ele pode te refazer Novo novamente Fazer novos É por isso que não podemos parar De orar Orar sem cessar A Bíblia nos ensina Que se você quiser Tiver um particular Orar por Deus Então é Mateus Ele disse que nós Entramos ao nosso quarto Que é esse E ali nós oramos ao Senhor Se entregamos realmente a Ele Não é? E falar com Ele Porque eu sei que estamos ouvindo Que Ele ouve a nossa oração Mesmo que o que eu estou pedindo Ele não vai conceder Porque Ele vai conceder aquilo que eu preciso Mas Ele vai entender Amém? Que Deus possa Abençoar a vida de vocês Que Deus possa dar uma semana de paz Para vocês Que nós venhamos a abrir o nosso coração Verdadeiramente ao Senhor Deixar deitar E deixar de fazer colada Amém? Amém